Jornal da Manhã. Alô, nação azul, sempre no pedacinho, que a galera gosta, sextou e estamos chegando pro fechamento da semana em termos de balanço celeste, as nossas enquetes, as nossas interações, véspera de um grande confronto, de um grande clássico do nosso futebol. Amanhã, décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Cruzeiro, no Alianz Parque em São Paulo. Estaremos na transmissão, mais um serviço especial do canal A Voz Celeste, mais uma jornada celeste, KTO, onde a diversão acontece e a narração será do dinâmico Washington Luiz, também brilhante narrador. O nosso Helder Ferreira estará à distância, né? Já que se casou na última quinta-feira, aliás, toda felicidade do mundo pra você, pra dona Malu, é um casal que tem uma química muito grande, é muito amor, por isso a união consolidada. Grande abraço, Helder Ferreira, o cumprimentos de toda a equipe do canal A Voz Celeste, amanhã a partir de oito da noite, o início da nossa jornada esportiva. Falamos em nome da KTO, onde a diversão acontece, KTO ponto com, faça o seu cadastro e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Olha, no dia nacional do futebol, eu escalei a minha seleção azul de todos os tempos, cada um tem a sua preferência, você pode me contestar, aliás, as gerações mais recentes, mais novas, evidentemente que não vão se lembrar de alguns jogadores que eu coloquei aqui porque não acompanharam. Eu acompanhei desde o final da década de sessenta, início de setenta, acompanhei grandes esquadrões. Então, de repente, você mais jovem deve ter a preferência por um ou por outro diferente aqui do que eu vou ter. A minha seleção de todos os tempos, Dida no gol, olha que eu sou fã do Raul, hein? Do Fábio e tudo mais. Dida no gol, Nelinho na lateral direita, Procópio Cardoso na zaga central, Perfumo, o seu companheiro de zaga era um argentino que jogava muito e Nonato Capita, o melhor de todos os tempos na lateral esquerda. Meu meio campo, Wilson Piazza, campeão, tricampeão com a seleção brasileira em setenta no México e jogando zagueiro, hein? E no Cruzeiro Volantaço. Aí, eu deixei de fora Zé Carlos e tantos outros, coloquei Palinha, o dez, da Liberta de noventa e sete, jogou muita bola. Aquele que passou pelo São Paulo, revelado pelo América. Coloquei o Alex Talento Azul, esse não pode faltar. E coloquei Dirceu Lopes, também não poderia faltar, Gênio, Gênio, Garrincha, era fã dele, Pelé, o príncipe da bola. O dez, esse é o verdadeiro dez. Na frente, Tostão e Joãozinho. Muita gente ficando de fora. É a minha seleção azul de todos os tempos do Cruzeiro, nesse dia nacional, nesse dia nacional eh do futebol. Bom, o Fernando Seabra já convocou os seus jogadores, o Wallace não foi convocado, o Juan de Neno ainda não está pronto, por isso também não foi relacionado, equivale dizer que ele deverá repetir o time que iniciou contra o Bragantino na rodada passada, vencendo por dois a um, com o Cássio, com o Ilha, com Zé Ivaldo, com o João Marcelo e com o Kaique, com o Romero, com o Lucas Silva, com o Barreal e com Matheus Pereira, com o Verão e o Arthur Gomes. Não vai fugir disso não. E tem o Matheus Henrique correndo por fora, mas não deve iniciar jogando. Agora, pelo que ele mostrou, é cara de titular, é questão de tempo, ele e o Wallace aí vão buscar eh naturalmente seus espaços aí no time celeste. Então dê o seu pitaco aí, opine sobre essa escalação que você espera diante do Palmeiras, que estará desfalcado aí do Piqueires, da lateral esquerda e do garoto Estevam, que tá jogando muita bola e é futuro seleção brasileira. Foi garoto aí da base do Cruzeiro, que coisa, hein? Bom, mas não vamos chorar não. Quem sabe engatar a quarta vitória, hein? Esse filme do Cruzeiro que tá badaladíssimo, eh cotado como um dos favoritos ao título. Aqui, mas vamos pela beiradinha, pelas beiradas, como mineiro, de leve, ó, né? Aos pouquinhos e no final vamos ver o que vai acontecer. Então, dia nacional do futebol, a gente falando em nome da KTO, onde a diversão acontece, fazendo a convocação geral pra amanhã pra você acompanhar a nossa jornada celeste KTO, toda sorte do mundo, então, pro time do Cruzeiro, sob o comando do Fernando Seabra, que reabilitou a equipe, recuperou o time que vem de três vitórias, por que não desbancar o Palmeiras amanhã em seus domínios? Você gostou da minha seleção azul de todos os tempos? Onde que você discordou? Dê o seu pitaco aí, pode mudar essa seleção aí, mas a minha é essa, eu vou respeitar o seu gosto também. E o time, a repetição, vale ou você? Colocaria já o Matheus Henrique, sacando o Lucas Silva, que parece o capita segue com moral com o técnico Fernando Seabra. No mais, um bom final de semana a todos vocês, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. dá-lhe cruzarão!